Open Banking é um sistema no qual o consumidor poderá permitir que as informações que as instituições financeiras têm a seu respeito sejam compartilhadas, para que ele obtenha produtos e serviços financeiros com maior agilidade, conveniência e segurança. Com o Open Banking, o consumidor poderá comparar preços, produtos e serviços, melhorando o controle da sua vida financeira e acessando produtos personalizados em condições mais vantajosas. Eu acho que isso é um ciclo virtuoso, que o Open Banking vai ajudar a educação financeira e a educação financeira vai ajudar o Open Banking. Primeiro as pessoas têm que ter consciência, entender o Open Banking, e para entender o Open Banking a pessoa tem que ter uma certa educação financeira, para iniciar, para confiar naquilo tudo, já tem que ter um certo grau de conhecimento, então a educação financeira é necessária nisso. Mas uma vez embarcado, o Open Banking vai ajudar muito na educação financeira. Os agregadores de dados, o uso da inteligência artificial, toda a tecnologia que está por trás disso, ele vai ajudar muito as pessoas a entenderem melhor os produtos, entenderem os impactos das suas decisões financeiras na sua vida pessoal. Então vários aplicativos hoje, que a gente já vê no mundo inteiro, trazem esse tipo de benefício para as pessoas. Além de agregar informação, além de agregar as informações do seu próprio comportamento, do seu próprio comportamento de consumo, dos lugares em que você consome, dos preços que você está consumindo, dos valores que você está gastando, e tudo isso em algoritmos de inteligência artificial, até em algoritmos simples, que às vezes até as pessoas, mesmo pessoas com muita educação financeira, às vezes não têm sua planilhinha, não fazem suas contas, então é muito fácil um aplicativo desses aqui montar, estruturar, e te mostrar os pontos, os seus impactos, aonde você pode melhorar, aonde você está gastando mais, quais são as consequências que aquele seu comportamento pode gerar. Então eu acredito muito que o Open Banking tem essa externalidade e a esperada de educação financeira, e isso eu acho que é um benefício muito grande para a sociedade. Obrigado. Obrigado.